Olá pessoal, bom dia para todos. Nós estamos aqui na Avenida Beira Rio. Para quem conhece Itaperuna, aqui é visto pelos fundos do hotel e restaurante Meirelles. O hotel Meirelles hoje já não funciona mais, mas ali está o prédio. E aqui na frente está a Avenida Beira Rio, que é a avenida conhecida da cidade como o local onde chega primeiro as enchentes. Toda a enchente que acontece primeiro chega aqui, porque é uma avenida na beira do rio, que foi construída onde era rio. Então normalmente a água invade aqui primeiro. Ali já está o rio Muriáé mesmo, as águas passando fortemente ali, uma correnteza muito forte inclusive. E aqui, dessa parte para frente, está tudo cheio de água. Ontem nós fizemos um videozinho de manhã lá na outra parte, mostrando para vocês a situação. Eu estou entrando um pouquinho dentro da água aqui, mas ainda não está dando para molhar os pés, né? Olhar o tênis. Mas estamos mostrando aqui para vocês como que está a Avenida Beira Rio, aqui em Itaperuna, estado do Rio de Janeiro. Infelizmente chove bastante nesse momento. Está uma chuvinha bem enjoada aí desde de manhã, né? E eu não sei como que está aí para cima, por lado de Muriáé, né? Mirai, Carangola e tantos outros lugares aí do estado de Minas, que as águas acabam passando por aqui. Mas de qualquer forma, as águas em Itaperuna hoje já ocupam vários pontos da cidade. Nós não vamos mostrar todos, tá? Espero que isso acabe rapidamente, que não venha realmente incomodar muita gente. Mas infelizmente já está incomodando muitas pessoas. E essa é a realidade de Itaperuna nesta manhã do dia 10 de janeiro de 2023. Eu estava me lembrando que ano passado, nessa mesma data, se você olhar no canal aí, no dia 10 de janeiro de 2022, nós fizemos um vídeo aqui para o canal que mostrava exatamente a situação do rio, que estava pior do que está hoje, né? Então é uma situação assim, já porriqueira, né? De Itaperuna, infelizmente. Todo ano isso acontece, né? Aqui, ó, esse calçadão da Avenida Beira Rio, né? Onde normalmente passam pessoas fazendo suas caminhadas matutinas. Muitas pessoas transitam por aqui durante o dia. As bicicletas, né? Aqui tem uma pista de pedestre e outra de bicicletas, né? De bikes. E é um lugar bastante movimentado durante a semana, porém, hoje está, sim, deserto. Porque está tudo fechado o trânsito, né? Não tem como passar por aqui. Quem vier por aqui, vai chegar ali na frente e vai encontrar a água e não vai ter como transitar. Bom, muito obrigado a você aí pela audiência. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Tudo de bom. Esperamos que isso se resolva. E de acordo com o que for acontecendo, né? As águas baixando ou aumentando, eu acredito que amanhã eu volto a fazer um novo vídeo. Mostrando para vocês aí que acompanham o nosso canal. Eu já disse isso e volto a dizer. Nós não somos um canal de notícias. Nós somos um canal que mostra vídeos interessantes das cidades da região noroeste do estado do Rio de Janeiro e outras cidades também. Porém, quando casos assim acontecem na cidade, a gente gosta de estar falando e mostrando, porque temos parentes e amigos que moram em outras cidades que gostam de saber o que está acontecendo por aqui. Então, nós fazemos com essa intenção e que você, então, possa se manter um pouquinho informado sobre esse assunto através dos nossos vídeos aqui do canal TV Noroeste RJ no YouTube. Muito obrigado. Tudo de bom. Tenha um ótimo dia.